Música Cerca de 50 motocicletas foram apreendidas no feriado prolongado em Parintins. Alguns veículos já foram liberados, outros permanecem no pátio da delegacia de polícia. O trânsito em Parintins sempre foi uma grande dor de cabeça para as autoridades. Alguns condutores de veículo não fazem nenhuma questão em colaborar com a lei e dirigir com prudência e responsabilidade. O resultado é este que se vê no pátio da delegacia de polícia. A maioria desses veículos que estão aqui no pátio da terceira delegacia interativa de polícia foram apreendidos em operações realizadas aqui na cidade pela Polícia Militar e a Empresa Municipal de Transportes e Trânsito, MTT. Além das operações, aqui também estão veículos cujos donos se envolverem graves acidentes, alguns com vítimas lesionadas e outras fatais. O titular da terceira delegacia interativa de polícia, Dilson Cunha, disse quais os procedimentos em relação aos veículos apreendidos pela PM. Todas essas motos só serão liberadas com todos os documentos em dia. Caso isso não seja feito, a moto será conduzida ao parqueamento aqui da cidade e de lá só sairá com a devida documentação, ou seja, IPVA pago, documento do proprietário, tudo em dia. Fora isso, a moto não será liberada. Falta de habilitação, consumo de bebida alcoólica e direção perigosa são outros fatores que contribuem também para a apreensão de veículos em Parintins. Com o período chuvoso, crescem as ocorrências em áreas de risco aqui em Manaus. Já são mais de 280 registros e a chuva deve continuar até abril do ano que vem. Bem perto da casa de Letícia, na zona centro-oeste da capital, tem um igarapé. As casas são de madeira e quando chega o período de chuva, começa a preocupação dos moradores. É perigoso, né? Porque quando alaga e o rio sobe, parece muito bicho. Às vezes a gente perde essas coisas, tem que ir atrás de madeira para levantar a casa, porque é muito ruim mesmo. Estamos no inverno amazônico e, apesar do sol, tem chovido todos os dias. Segundo o CIPAM, em dezembro já choveu 330 milímetros, mais do que o esperado. E o que tem contribuído para isso é o fenômeno laninha. No período da estação chuvosa, a gente já espera um volume bastante acentuado. Com o laninha, esse volume se acentua ainda mais. Segundo o CIPAM, já choveu mais de 50% do que o esperado para o mês de dezembro. E como consequência disso, os números de ocorrências na defesa civil também aumentaram. Em quase um mês, já foram 283 registros em áreas de risco. São 734 áreas de risco em Manaus. E as zonas mais afetadas são a norte e leste. A maioria das denúncias é de alagação e desabamento. Valder mora nesta área, perto de um barranco no Nova Vitória. E por aqui, ele já presenciou muitos desastres. Nós temos medo do barranco cair também, porque isso aqui já caiu muitas vezes. Aqui, o barranco caiu aqui, desabou tudo, derrubou o caso aí, quase mata o pessoal aí embaixo. E ainda na zona leste, quatro pessoas da mesma família, duas crianças, um adolescente e um adulto, morreram depois de um desabamento. Foi há um ano, mas a situação por lá ainda preocupa. A orientação para quem mora em áreas de risco é que saiam de casa quando cair a forte chuva. Pós-chuva, dá uma verificada na sua casa, antes de entrar na sua casa, para ver se não tem nada de anormal, como rachaduras no solo, postes com declividade, muros com declividade. Tendo qualquer alteração, ligue 199 para a defesa civil, para que a gente possa enviar uma equipe para fazer uma avaliação minuciosa do local. E a população deve ficar atenta, porque as chuvas não vão parar agora. O fenômeno Laninha deve continuar até meados de abril. Então a tendência, o que está se esperando, é que toda essa área que vai estar sob a atuação do Laninha, esteja com precipitação, chuva, acima do normal durante o próximo trimestre. O número para fazer denúncias à defesa civil do município é 199. E com 2018 na porta, muita gente ia começar o ano com aquele corpo ideal, ou apenas com um estilo de vida mais saudável. E é justamente nesse período que a procura por atividades físicas aumenta aqui na capital. Eles pulam, cantam, dançam, tudo em perfeita sincronia. Nem sede, nem cansaço. Nada é suficiente para desacelerar o ritmo dos alunos. Mas o objetivo principal de toda essa gente aqui não é aprender a dançar. Todos vieram em busca de uma vida mais saudável. Eu estava muito sedentária e eu nunca gostei de musculação. Eu sempre fui atleta, fui jogadora de vôlei. Então eu trabalhava 12, 14 horas por dia e já estava sentindo alguns efeitos, né? Falta de sono, próprio sedentarismo, e você come, não faz nada. E como eu não gosto de musculação, eu procurei a dança. É, e esse esforço para sair do sedentarismo aumenta ainda mais no período de fim de ano. A Renata, por exemplo, exagerou na ceia de Natal e agora precisa correr atrás do prejuízo. E o jeito é dançar. Realmente eu gosto muito de comer, então eu não consigo fazer dieta. Então eu prefiro investir mesmo na dança, na atividade. Então eu estou me dedicando nessas duas semanas de férias para dançar, para continuar em 2018 já me exercitando. Os alunos desta turma de ritmos dançam pelo menos quatro vezes na semana. Mas segundo o instrutor, por causa do Natal e da chegada de um novo ano, as aulas têm ficado mais disputadas. A galera, ela liga muito a dança com perca calórica, né? Já está na cumulança do final de ano. Mas isso também é só uma consequência que a dança pode oferecer para o aluno, né? Para os nossos alunos. Mas frisando sempre que o nosso objetivo principal da fit dance é tornar a vida dos alunos mais divertidos por meio da dança. Outra alternativa para quem quer começar 2018 com o corpo ideal ou só um pouco mais saudável é a musculação. Nesta academia o movimento até tem sido tranquilo, mas segundo os professores, no início de janeiro, a quantidade de alunos nesse salão pode até duplicar. O período assim que as academias começam a se movimentar bastante é o período de janeiro, que é uma grande procura. Principalmente para o pessoal que quer ter o corpo ideal para o carnaval, para curtir o carnaval em fevereiro. Mas é preciso atenção quanto ao tipo de treino. Algumas pessoas que procuram a academia com a intenção de emagrecer se assustam com o ganho de peso nesse período. Tem muita gente hoje em dia que quando vem para a academia, malha um mês, aí quando vai subir na balança, ganhei dois quilos e engordei. Já pensa logo isso aí, já fica logo com isso na consciência, mas não funciona assim. Peso é uma coisa, gordura é totalmente outra. Então eu posso dizer que ela ganhou massa muscular. Flávia treina há mais de cinco anos. Apesar do tempo, ela não encara a musculação como um esporte, e sim como um passatempo, que melhora a autoestima e a qualidade de vida também. Nos dias que está funcionando, a gente sempre arruma um tempinho e vem fazer todos os exercícios direitinho para não prejudicar nem a beleza e nem a saúde também, que é o mais importante. É, mas para quem relaxou este ano e não tem como pagar uma academia ou aula de dança, a dica é fazer exercícios simples, em casa mesmo, como agachamento, flexão de braços e abdominal. Dessa forma, as festas de fim de ano vão combinar cada vez mais com a atividade física. Jornal em Tempo Alta Manhã, às 17h15, até lá. Jornal em Tempo Alta Manhã, às 17h15, até lá.